E aí galera, meu nome é Raíssa Lucena e este é mais um vídeo do Ministério Fiel. Hoje eu vim contar para vocês mais uma novidade que o Ministério Fiel está lançando. O curso Fiel de Liderança na modalidade Assinatura. Essa modalidade veio para melhorar ainda mais o CFL. Mas como isso funciona? Pensa comigo, você estudando no conforto da sua casa com R.C. Sproul, John Piper, Adalto Lourenço e muitos outros teólogos muito bons. E ainda por um preço muito acessível, R$ 29,90 por mês. Os cursos do CFL Assinatura contém vídeos, PDFs como material de apoio e você ainda pode fazer quanto quiser por mês. Não tem limite. Além das dezenas de cursos que você terá acesso, cada um deles ainda te dá um certificado de conclusão. E você, dentro do CFL Assinatura, também tem acesso às palestras e workshops das conferências da Fiel completas. Uma coisa que muitos têm dúvida é se cada curso é R$ 29,90. E não. Você paga o preço fixo de R$ 29,90 ao mês e tem acesso a todos os cursos da modalidade. É assim, você paga uma assinatura mensal, onde ali você vai ter acesso à sua plataforma, com todos os cursos da modalidade disponíveis. E quando você não quiser mais, você cancela e seu acesso é cancelado. Então você usa enquanto é assinante. Da mesma forma que o Netflix, por exemplo. Ah, Raíssa, mas e quando eu terminar todos os cursos? Eu vou cancelar, né? Porque não tem mais nenhum pra fazer. Não. Todos os meses o CFL irá lançar, no mínimo, um curso novinho pra você fazer. Então você paga mensalmente por todos os cursos que estão disponíveis naquela plataforma e todo mês tem acesso a novos cursos. Por exemplo, agora em dezembro o CFL lançou dois novos cursos. Provérbios e Sabedoria, com o Artsy Sproul, e o curso Calvinismo e Vida Cristã, com Ian Hamilton. No curso Provérbios e Sabedoria, o Artsy Sproul busca apresentar ao aluno os princípios básicos de interpretação dos textos poéticos e também breves introduções dos livros Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Jó. Já com Ian Hamilton no curso Calvinismo e Vida Cristã, você terá acesso às aulas a respeito de Calvino e da sua teologia. O professor vai apresentar o calvinismo como uma expressão fiel e clara do cristianismo bíblico e mostrar também que essa teologia abrange não somente o conhecimento cognitivo, mas também a vida prática. Então, se você estava aí procurando uma maneira de aprender mais sobre teologia por um preço acessível e com ótimos professores, você encontrou. Aqui na descrição eu vou deixar um link direto para o site do CFL Assinatura pra você poder fazer a sua. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal da Fiel pra não perder nenhum vídeo, comenta aqui também se você ficou com alguma dúvida que nós tentaremos te responder e não esquece de compartilhar essa novidade com todo mundo. Afinal, é muito legal ter vários amigos pra conversar sobre o mesmo assunto, então pode ir lá no grupo da igreja e chama a galera pra fazer esses cursos junto com você. Tenho certeza que vai ser bem legal. Então é isso, gente. Eu sou Raíssa Lucena do canal Evangelho em Questão. Será um prazer ter você por lá também. Se você quiser se inscrever no meu canal, o link também estará aqui embaixo. Um beijo, a gente se vê nos próximos vídeos.